Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E o que eu quero dessa vida é ser feito Simbora! Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E o que eu quero dessa vida é ser feito E não abro mão Eu 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 não abro mão E a gente ainda está esperando pra contar As dúvidas que eu já penso em saber Eu sei, tem que o gente me enganando Vontade já é tempo de crescer Nem com você eu encontrei Eu ligo os próximos meus planos Eu só vou ter mais de meus vinte e poucos anos Nem com você eu encontrei Eu ligo os próximos meus planos Eu só vou ter mais de meus vinte e poucos anos Eu só vou ter mais de meus vinte e poucos anos